E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês como chegarem na única Cave de Stamper que tem no Tibia. Bom, saindo aqui então do barquinho de Farmine, nós vamos aqui usar o elevador. Quem tem acesso aqui ao teleporte, vem por ele. Quem não tem, vai ter que vir andando desse lugar aqui, atravessar tudo aqui até chegar aqui. Não tem perigo. E aqui, nós atravessamos ali o teleporte, vamos seguir aqui rumo ao norte. Stamper é um bicho que ele diminui os seus ataques físicos, por exemplo, Distance e Axis, Espada e Club. Então, é interessante você vir aqui com ataques elementais, ou vir em level mais alto assim, que aí você dá um dano mesmo no físico, você dá um dano louco nele. Mas pra quem é level 150 a menos, pode sofrer um pouco pra matar esse bicho aqui, se não for Mage ou não estiver usando ataques elementais. Então, é uma Cave mais pra Mage, level mais baixo aí, tá? Level 90 a mais, eu diria. E Mage com cuidado, tá? Porque esse bicho aqui, ele também bate um tanto, até que bom. Então, essa Cave aqui, ela tem duas partes. Tem essa parte norte, aqui onde fica o bosque, se você fizer a task. E aqui é onde você vai pra parte sul também, que é uma parte aí que também tem bastante Stamper. Eles dropam os itens de fazer a montaria dele, em alguns servidores esses itens são valiosos, tá? Então é isso, é assim que você chega na Cave de Stamper no Tibia, essa foi a dica de hoje. Se eu te ajudei, se inscreve, deixa o like e até mais.